Vamos aí iniciar aí né, tudo bem a todos, eu vou fazer aí algumas questões de circuitos elétricos tá, é um assunto que se cobra bastante e vamos dar uma olhada nessas questões aí, nessa primeira parte eu vou resolver 10 questões e aí na sequência eu resolvo mais 10, tá bom? Então vamos nessa aí né, gente a nossa primeira questão, ela está aqui ó, nossa primeira questão é bem tranquila, ela é o seguinte, vamos ver essa primeira questão, no circuito abaixo A e B são lâmpadas cujo filamento tem resistência igual a R e a resistência do dispositivo elétrico, resistência iguais e R é a resistência do dispositivo elétrico e uma bateria de resistência elétrica desprezível e I é um interruptor, um interruptor aberto tudo bem, I é um interruptor aberto, o que que ele fala aí, o que que ele fala, sabendo sabendo-se que o brilho das lâmpadas cresce quanto a intensidade da corrente elétrica aumenta, olha isso gente, o que que ele falou, a intensidade da corrente ó, a intensidade da corrente aumenta, aumenta, sem intensidade aumenta, o brilho das lâmpadas crescem, aumenta também, então ele está querendo dizer essa história aí, então vamos pensar o seguinte, como ele falou que são resistências iguais, eu vou chamar essa resistência de Rzinho, então aqui eu tenho uma lâmpada Rzinho, outra lâmpada Rzinho, aqui na segunda situação, uma lâmpada Rzinho, outra lâmpada Rzinho e o aparelho resistivo aqui ó, aqui eu tenho Rzinho, 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 Rzinho e Rzinho e o dispositivo está aqui, o interruptor, então tá bom, então vamos pensar o seguinte, ele quer saber, é correto afirmar, ele está falando do brilho, então eu preciso saber a intensidade da corrente elétrica aqui, então se eu olhar o circuito 1, olhando o circuito 1, a minha associação ó, a minha associação é uma série, série, por que que é uma série? Porque está sendo percorrido pela mesma corrente elétrica ó, corrente I e passa lá também I, então o circuito, essa parte está em série, como é em série, eu faço o que? Faço a soma, então a resistência equivalente aí é 2Rzinho, tudo bem? 2Rzinho, 2Rzinho. Na segunda situação, eu também continuo ter uma o que? Uma série, tá? Na segunda situação também é uma série, só que agora ele tem um aparelho, eu vou pôr aqui gente, vou chamar aqui de R1 né, resistência equivalente 1, aqui também ele vai ter um aparelho, só que nesse caso vai ser 2Rzinho mais R, tudo bem? 2Rzinho mais R. Na terceira situação, isso aqui, deixa eu consertar aqui, vou consertar aqui, para a gente se organizar né, vai ficar como? Resistência equivalente 2, vai ficar 2Rzinho, 2Rzinho, 2Rzinho mais R, tudo bem? 2Rzinho mais R, certo? Na terceira situação, ó, terceira situação, tipo de vermelho, na terceira situação, isso tá em que? Em paralelo, né? Essa situação é o que? Paralelo. Se é o paralelo, são valores iguais, o que que vai acontecer? Se são valores iguais, a resistência equivalente da situação 3 é R dividido por 2, R dividido por 2, tá bom? E aí, a quarta situação, olha, a quarta situação, eu tenho uma parte em que? Em série, e a outra parte em que? Paralelo. Então, eu vou fazer o cálculo da última paralelo, então, vai ficar o seguinte, quem vai ser meu R4? Pera lá, deixa eu consertar aqui, paralelo, e quem vai ser meu R4? Meu R4 vai ser o produto pela soma, então vai ser Rzinho mais Rzão, o produto, opa, ficou feio ali, ficou feio ali, o produto pela soma, mais Rzão, mais Rzinho, isso aqui eu posso dizer que é quem? Eu posso dizer, deixa isso aqui, assim, que no final eu faço uma conta, tá? Posso até pensar aqui que isso aqui é R² mais Rzão, Rzão, vezes Rzinho, dividido por 2, Rzinho mais Rzão, e por último, e por último, é o seguinte, agora por último, se a gente pensar, aqui eu tenho duas situações, se for aberta, o interruptor aberto, ó, aberto, se for um interruptor aberto, isso é uma série, isso vai ser o que? Uma série, se for interruptor aberto, então, vai ficar como? R5, no caso aberto, R5 vai ser duas vezes Rzinho, que é Rzinho mais Rzinho, se for interruptor fechado, fechado, o que que vai acontecer? Isto, o B vai entrar em curto-circuito, então o B vai estar em CC, em curto-circuito, então ele não funciona, se ele não funciona, a resistência equivalente vai ser quanto? O R5 vai ser igual a R, epa, eu já estou ficando na frente, ah, eu estou ficando na frente aí, deixa eu apagar aqui a câmera, câmera, ó, travou, ah, beleza, então vamos lá, galera, então o que que acontece acontece aqui? Nós já vimos o estudo das resistências equivalentes, o que que ele falou? Maior intensidade da corrente, então vamos usar isso aqui, aplicando a primeira lei, a primeira lei de Ohm, nossa, a primeira lei de quê? de Ohm, nós temos o que? Que a resistência é a razão da DDP pela corrente, então aqui que ele está falando, então só de observar isso aqui eu tenho, maior corrente, menor resistência, então eu tenho que procurar, para ter maior brilho, a que tem maior corrente, por consequência vai ter menor resistência, então vamos lá, R1 vai ter 2 Ohm, 2 R, ó, menor, vamos lá, pensar assim, numa ordem crescente, né, numa ordem crescente de resistência, 2 R1 ficou valendo quanto? 2 Rzinho, 2 Rzinho, 2 Rzinho, mais R, o terceiro ficou valendo R sobre 2, o quarto ficou valendo esse número aí, né, o quarto 2 R, mais R, não é? R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, mais Rzão, vezes R, dividido por 2 Rzinho, mais R, e o 5 vai depender, então tá bom, vai depender, então vamos pensar aqui, o que que eu vou pensar? eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, vamos achar a ordem crescente, vou pôr aqui, ó, ordem crescente de quem? Da resistência, a ordem crescente da resistência, então vamos lá, primeira ordem, primeira, crescente, então do menor para o maior, então menor resistência, se for a situação 5, 5, vou chamar aqui de A e B, hein, 5A ou 5B, que a resistência é quanto? R, ela é menor do que quem? que a situação qual? A situação 3, opa, não, não é menor não, né, a menor é a metade aqui, né, gente? hum, é isso mesmo, a menor aqui vai ser a metade, então a primeira é quem? o 3, que vale R sobre 2, é a menor de todos, depois, o 5B, que vale R, é isso, depois, é menor que, vai ser quem? é o 1, que vale R, depois, o que é igual, né, eu posso até falar que é igual, nesse caso, ele é igual, vai ser o 5A, o 5A também vai valer 2R, e depois, 1, 2, 3, 4, 5, né, são 6, né, depois, o 2, que é maior que 2R, mais R, R, e depois, o último, que é o 4, né, que é maior de todos, R², mais Rzão, vezes Rzinho, dividido por 2Rzinho, mais Rzão, beleza? Beleza? Então, vamos pensar aqui, então, se eu olhar dessa forma, crescente, agora eu vou olhar para crescente, deixa eu mudar de cor, para crescente corrente, corrente elétrica, se eu olhar dessa forma, olha o que vai acontecer, corrente elétrica, se eu olhar dessa forma, eu tenho o inverso, então, se é o inverso, eu vou ter o que, hein, o 4, maior resistência, menor corrente, então, vai ser o menor, depois, o 2, depois, o 5A, que é igual a 1, que é menor que quem? que o 5B, que é menor que quem? que 3. Como a corrente está relacionada ao brilho, então, eu vou também ter uma ordem crescente, em relação a quem? ao brilho, que vai ser diretamente proporcional, né, ele fala lá na questão, ó, o brilho da lanta cresce, quanto a intensidade da corrente aumenta, então, eu vou ter maior brilho, no menor brilho, no 4, depois no 2, depois no 5, a que vai ser igual a 1, que vai ser igual a 5B, que vai ser igual a 3, então, a minha resposta está em relação a isso aqui, né, a minha interpretação da resposta vai estar em relação a isso aqui, ó, deixa eu até pegar ele de novo aqui, ó, vai estar em relação a essa situação, ó, deixa eu anotar aqui, e, ó, a essa situação, ficou horrível isso, então, essa é a nossa situação aqui, ó, então, vamos lá, o que que ele fala? no circuito 1, a lâmpada A brilha mais que a B, a lâmpada A brilha mais que a B, é a mesma corrente elétrica, não, está fora, isso está fora, fora, se eu tenho a mesma corrente elétrica, no circuito 2, as lâmpadas A e B tem o mesmo brilho, A e B tem o mesmo brilho, circuito 2, A e B tem o mesmo brilho, vamos pensar, a corrente é a mesma, as EDPs são as mesmas, tem o mesmo brilho, ó, pode ser a 2, 2, né, a somatória, no circuito 3, as lâmpadas brilham mais do que a outra, no circuito 3, uma lâmpada brilha mais do que a outra, não, as correntes são as mesmas, está fora, no circuito 4, a lâmpada B brilha mais do que a, no circuito 4, a lâmpada B brilha mais, ó, aqui não tem maior resistência, gente, se aqui tem maior resistência, maior resistência, menor a corrente, então menor o brilho, então, no circuito 4, a lâmpada B brilha mais, sim, correto, no circuito 5, se o interruptor for fechado, aumenta o brilho da lâmpada B, circuito 5, fechei, né, se eu fechar, aumenta, não, vai diminuir o brilho, então, a resposta é quanto, 06 mais, 06 ou 08 aqui, eu acho que é 08, 08, 08 mais 2, são quanto, gente, 10, lógico, eu fiz uma explicação muito maior, não precisava ter essa, essa explicação toda, tá, é, eu fiz uma análise muito maior, que acaba sendo uma revisão aí para vocês, né, é, eu acabei fazendo uma análise muito maior, mas a ideia está em relação ao brilho, em relação ao brilho, né, bem tranquila, vamos para a próxima? Próxima, tá, próxima questão nossa aí, né, nossa próxima questão, questão 2, considere as afirmações, a expressão R é igual a V sobre I, gente, essa expressão constitui o que? Essa expressão constitui a primeira lei de Ohm, né, primeira lei de quem? De Ohm, Nossa primeira lei de Ohm, O que que ele fala? Não constitui a lei de Ohm, pois trata da definição da resistência elétrica, em termos da diferença potencial aplicada à intensidade corrente, que percorre um condutor, em considerações, ele permite calcular a resistência elétrica de um condutor, independentemente dele ser Ohm ou não, E aí, gente, não, né, o resistor ômico, ele vai assumir esse valor, então essa é a nossa primeira lei, que, na verdade, a primeira lei diz que a DDP é o produto da resistência pela corrente, e esse valor sempre vai ser um valor, quanto a resistência for constante, 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 é um resistor ômico, e quanto a resistência for variável, variável, é um resistor não ômico, não ômico, então 1 é falso, 1 é falso, 2, a lei de Ohm declara que a resistência elétrica em cada condutor de uma ampla classe de condutores, especialmente dos metálicos, é constante, quanto os outros fatores externos, não interfere no condutor, e nesse caso, pela definição de resistência, a intensidade da corrente I que vai percorrer o condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial, nela aplicada, verdadeiro, né, 2 é verdadeiro, somente a 1, somente a 2 é a correta, né, somente a 2 é a correta, verdadeiro, letra E, somente a 2 é a correta, interessante isso, então, mais uma questão resolvida aí, vamos, deixa eu só, dar uma olhada aqui no negócio, então, bem tranquilo, resistor ômico, resistor, né, resistor ômico, muito tranquilo aí, vamos para a próxima, são corretas, vamos lá, questão 3, né, nossa questão 3 aí, a questãozinha 3, deixa eu consertar aqui para vocês, ficar aí no lugar, questão 3, considere 3 eletrodomésticos, cujas características são apresentadas a seguir, então, tem aí 3 eletrodomésticos, as categorias estão apresentadas a seguir, tudo bem, equipamento 1, 2 e 3, é correto afirmar, os 3 equipamentos tem a mesma potência, galerinha, vamos lembrar de potência, a potência é o produto do ADDP pela corrente, como eu tenho a primeira lei de Ohm, a resistência é a ADDP sobre a corrente, ou melhor, a ADDP é igual a resistência, vezes a corrente, e a corrente, é igual a ADDP, dividido pela resistência, substituindo, eu vou ter a potência dissipada, que é a ADDP ao quadrado, dividido pela resistência, e a potência pode ser quem? A resistência vezes a corrente ao quadrado, tudo bem, só que detalhe, os 3 equipamentos tem a mesma potência, eu tenho o ADDP, tenho potência, e tenho corrente, confere, 5 vezes 110, 520, eu tenho a ADDP, tenho a potência, e tenho a corrente, ADDP, opa, aqui é a frequência, né, a frequência, e aqui é a corrente, então lá, os 3 equipamentos tem a mesma potência, um é 550, o outro é 1100, o outro eu posso calcular, aqui é 550, não, está fora, B, a corrente elétrica nos 3 equipamentos é a mesma, um é 5 amperes, outro é 10 amperes, outro é 5 amperes, também não, os equipamentos 1 e 3 tem a mesma potência, potência do equipamento 3 é 110 vezes 5, isso é quanto? 550 o quê? watts, a potência, letra C, o equipamento 2 não pode ser ligado na rede elétrica, aqui o equipamento 1 e 3 são ligados, podem, porque tem a mesma DDP, tem a mesma DDP, então, gabarito letra qual aqui gente? letra C, letra C, vamos para a próxima, a próxima questão aí, olha lá, uma fonte de tensão contínua, de quantos volts? opa, 10 volts, então, vou por aqui, 10 volts, alimenta o resistor 1 e 2 conforme o circuito, galera, eu gosto de fazer isso, coloca aqui, ponto A, ponto B, então, a nossa DDP de A até B é quanto? 10 volts, o resistor 1, está ligado a DDP de A até B, e o resistor 2, também está ligado a DDP de A até B, então, eu posso dizer que a resistência equivalente, como são 2, é o produto, pela soma, R1 mais R1 vezes R2, R1 mais R2, a resistência equivalente, sabendo que as resistências R1 e R2, são respectivamente 2, R1 vale 2 ohms, R2 vale 4 ohms, é correto afirmar que a potência fornecida pela fonte ao circuito é de, então, eu posso fazer essa conta aqui, produto, 8, pela soma, 6, isso vai dar quanto? por 2 é 4 sobre 3 ohms, né? Beleza, ele quer saber a potência fornecida pelo circuito, então, vai ser a potência fornecida pelo circuito, então, o que é a potência? Potência, pode ser, a DDP ao quadrado, dividido pela resistência, então, 10 ao quadrado, dividido pela resistência equivalente, 4 sobre 3, a potência, então, pode ser 100, vezes 3, dividido por 4, 100, dividido por 4, som é 25, 25 vezes 3, isso é igual a 4, 750, o que? Watts, né? Letra D, 750, Watts, bem tranquila, né? Bem tranquila, lógico, eu já vi que estava em paralelo, então, por ver que estava em paralelo, eu consegui resolver com mais praticidade, ah, eu poderia calcular como? A corrente em cada um deles, poderia, eu poderia, quer ver como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer o seguinte, vamos calcular o I em cada um desses, ó, eu poderia calcular o I em 1 aqui, ó, I1, quem é meu I1? Vai ser a DDP, dividido pela resistência 1, vai ser 10, dividido por 2, isso dá quanto? 5 amperes, quem é meu I2? É a DDP, é igual a DDP, dividido por R2, seria 10, dividido por 4, estaria 2,5 amperes, e aí, como é que seria a potência? A potência seria a corrente dos dois, então eu poderia calcular, a potência é a DDP, vezes a corrente total, a potência, eu não sei quem é a DDP, 10, corrente total, é 5, mais 2,5, potência total, então seria 10, vezes 7,5, que daria também 75 watts, poderia ir por aí também, poderia pensar em resolver dessa forma, então uma coisa tranquila também, bem tranquila, não tem segredo isso, vamos para a próxima, questão 5, em uma instalação elétrica de um escritório, olha lá, é um escritório, são colocados 3 lâmpadas idênticas, gente, quando fala lâmpadas idênticas, ele está querendo dizer que é a mesma resistência, então R, R, detalhe, eles estão sendo ligados ao mesmo ponto A e B, então isso está em paralelo, se são resistências iguais, calma lá, a corrente vai passar aqui um valor, que eu vou chamar de 1, aqui outro valor, que eu vou chamar de 2, e aqui outro valor, que eu vou chamar de I3, e o I que vem todinho aí, eu posso dizer que I, é I1, mais I2, mais I3, certo? Se uma lâmpada queimar, o que acontece com a corrente das outras lâmpadas? Epa! Uma lâmpada queimou, vamos pensar que essa queimou, se essa queimou, o que vai acontecer com essa aqui? Detalhe, queimou essa, para de produzir essa, e quer dizer que o nosso I' agora, ele vai ser I1, mais I2, ele vai ser I1, mais I2, se ele vai ser I1, mais I2, as correntes são as mesmas, olha lá, deixa eu chegar aqui, deixa eu, ó, I' agora vai ser I1, mais I2, a corrente não alterou, se a corrente não altera, o que que acontece? Potência é a tensão vezes a corrente, a potência vai ser a DDP de A até B, e a corrente é a mesma, então não altera nem DDP e nem corrente, então, letra E, permanecerá o brilho, porque não vai haver alteração, né? Então, a corrente passa a ser I' e I1, mais I2, então, queimou, não há alteração, só vai ter alteração, em qual situação? Se eu substituir, né? uma terceira lâmpada aí, é uma situação, vamos lá, questão 6, adaptada, olha aí, considera a associação indicada, assinale e some as alternativas corretas, tá? Então, tem isso aqui, então, vamos só relembrar, é, aqui é um gerador, essa partezinha é um gerador, gerador, que a corrente flui do polo negativo para o polo positivo, então, esse é o I, então, eu vou passar I aqui, aqui, vai chegar um nó, ele vai se dividir em um, e quem? I2, então vem I aqui, né gente? Se vem I aqui, vai sair I aqui, que vai chegar lá I, tá bom? Então, só de observar, eu sei que I, é I1, mais I2, I é I1, mais I2, ele tem aqui uma situação, né? Uma situação de um circuito simples, então, eu vejo que isso aqui está em paralelo, ó, deixa eu voltar aqui, eu estou vendo que essa situação aqui, ó, é um paralelo, um paralelo, por que um paralelo? por que estão saindo o mesmo ponto, que eu vou chamar de A, porque aqui é A, ó, e B, então, está em paralelo, para calcular a resistência equivalente de A até B, é o produto, 10 vezes 2,5, pela soma, 10, mais 2,5, isso vai dar 25, sobre 12,5, isso quer dizer que a resistência equivalente aí, deixa eu puxar ali, gente, nós estamos ali de volta, a resistência equivalente aí vai ser 12,5, vai ser 2, né? se aqui vale 2, o restante, 0,5, com 7,5, então a resistência equivalente total, epa, a resistência equivalente total, vai ser a soma, então vai ser 7,5, mais 0,5, mais 2, isso dá 10, né? 10 ohms, a força eletromotriz é 30 volts, que isso equivale a DDP, então a resistência é a DDP, dividido pela corrente, deixa eu sair daqui, então vamos lá, DDP, 30, 10, a corrente, opa, fiz besteira, fiz besteira, então lá, vamos lá, a resistência é 10, vezes I, é igual a DDP, que é 30, corto, corto, minha corrente é igual a 3 amperes, então eu já sei que o I, que passa aqui é 3 amperes, se passa 3 amperes, eu tenho como calcular DDP, de A até B, DDP de A até B, a resistência equivalente a A até B, 2, vezes a corrente 3, DDP de A até B, é igual a quanto? 6 volts, se eu sei que é 6 volts, eu tenho como calcular I1, I1 é a DDP, 6 dividido por 10, isso é quanto? 0,6 ohms, e 2, vai ser 6 dividido por 2,5, isso é igual, 6 dividido por 2,5, 6 dividido por 2,5, vai dar 2,4, ó galera, olha para vocês verem, calma aí, tem que consertar um negócio ali, só, só para fazer um consertinho aqui, só para vocês verem uma coisa, deixa eu apagar aqui de novo, olha como que vocês estão indo, amperes, amperes, faça a soma desses dois, isso dá 3 amperes, 3 amperes é o I, 3 amperes é o I, beleza? Então você está indo no caminho certo aí, vamos ver o que ele fala na questão, 1, a intensidade de corrente elétrica no resistor 10 ohms é 0,6, é o I1, é 0,6, correto, 1, correto, 2, a corrente elétrica total do circuito é 5, a corrente total é 3, errado, 0,4, a potência elétrica dissipada entre A e B é 18 watts, entre A e B, opa, a potência dissipada, vamos pensar, vou fazer aquilo em cima, potência dissipada de A a B, eu posso dizer que é a DDP vezes a corrente, eu tenho isso tudo, quem é a DDP de A até B? 6, quem é a corrente? 3, 6 vezes 3, 18 watts, correto, a resistência equivalente do circuito é 15 ohms, a resistência equivalente do circuito é quanto, gente? 10 ohms, então a resposta é 0,1 mais 0,4, 0,5, beleza? É uma questãozinha aí, bem legal, né? Bem legal, deu uma revisada em quase tudo aí, questãozinha boa, vamos para a próxima, questão 7, revisãozinha aí, questão 7, vamos ver, olha lá o que ele me traz, opa, saiu do lugar, olha o que ele me traz, uma loja tem instalado em paralelo, galera, o que é paralelo? DDP, várias lâmpadas idênticas, se são lâmpadas idênticas, eu vou chamar que todo o valor é R, cada um com a seguinte especificação, então o R está escrito como, 25 watts, e 220 volts, logo após a caixa de entrada, há um disjuntor, o disjuntor é o que suporta a corrente, de 10 amperes, protegendo a instalação da loja, especificamente as lâmpadas, o gerente da loja, desconfiado a capacidade do disjuntor, faz algumas operações, e chega corretamente, ao número máximo de lâmpadas, que podem ser acesas, simultaneamente, sem desligar o disjuntor, tal número é, galera, bastava eu pegar isso aqui, ó, potência não é a DDP, vezes a corrente, a potência é 25, vai ser ligada a uma tensão de 220 volts, é o meu I, então meu I vai ser igual a 25, dividido por 220 volts, ou 220 volts, esse é meu I, então, uma lâmpada, precisa de uma corrente de 25, dividido por 220 amperes, então, X lâmpadas, eu posso ligar até no máximo 10 amperes, então vai ficar com, meio pelos extremos, vai ficar 25, dividido por 220, X, é igual a 10, está dividindo, passa multiplicando, resumindo, X, e para que X que ficou feio, X, é igual, ó, a 10 vezes 220, dividido por 25, certo? Vou puxar aqui para o lado, para eu ficar mais espaçoso, deixar as respostas ali, só subir aqui, gente, olha o que eu vou fazer, aqui é um zero, um zero é 100, eu posso dizer que é 100, vezes 22, dividido por 25, então, 100, dividido por 25, são 4, então, no total, eu posso ter 4, vezes 2, 88, lâmpadas, lâmpadas, olha, uma coisa, olha aí, com 88 lâmpadas, a lâmpada, desliga, né, desliga, o disjuntor desarma, então, tal número é quanto? Tal número, eu vou precisar de qual número? Se com 88 ele desliga, eu quero que não ligue, que o máximo, então, letra C, ó, 87 lâmpadas, né, nós fizemos cálculo de 88, mas a ideia, a pergunta está lá, sem desligar o disjuntor, com 88 desliga, né, então, sem desligar, vamos para a próxima, próxima, questão 8, olha lá, outro aparelho aí, né, outra ideia de aparelho, considera uma lâmpada, de 60 watts, então, já vou colocando aqui, é, potência da lâmpada, 60 watts, um rádio, potência do rádio, 12 watts, e um ferro elétrico, potência do ferro, 720 watts, e um aquecedor, potência do aquecedor, 1.200 watts, e um aspirador, potência do aspirador, 840 watts, tá, poderia colocar isso numa tabela, a rede elétrica disponível, é 110 volts, então, eu vou, vou ligar uma DDP, de 110 volts, o disjuntor suporta, o nosso I suporta, no máximo, 16 amperes, hum, suporta no máximo, 16 amperes, de corrente total, então, vamos saber a potência, que suporta, a potência, é a tensão, vezes a corrente, então, a potência máxima, que suporta, é 120, vezes 16, isso vai dar quanto, 120 vezes 16, ele vai suportar, 1920 watts, de potência, 1920 watts, de potência, beleza, então, vamos lá, é, o aquecedor, letra A, então, vamos lá, A, vou pôr aqui, A, o aquecedor, quanto é o aquecedor? A aquecedor, 1.200, mais, e o aspirador de pó? Aspirador de pó, 840, isso dá quanto? 0, 0, 0, 0, 4, 10, vai 1, 2, 2.040 watts, ele suporta 1920, vai ligar? Não, B, o aquecedor, 1.200, mais o rádio, 12, mais o ferro, 720, e o aspirador de pó, 840, preciso fazer essa conta, 1.200 mais 840, é 2.000, já ultrapassou, então, não pode ser, C, a lâmpada, a lâmpada é quanto? 60, mas, o ferro, 720, mas, o rádio, 12, mais o aquecedor, 1.200, 1.200, mais, mais, 720, vai dar, 1.900, como é, 0, 20, ó, 0, com 0, 2, 2, 7, dá 1.900, vamos lá, fazer conta, 0, mais 2, mais 0, 2, 0, mais 1, mais 2, 3, mais 6, 9, não é isso? 2, mais 7, 9, e só, 1.900, 1.900, está certa essa conta? Deixa eu fazer aqui, 60, mais 720, mais 12, mais 1.200, isso mesmo, 1.992, pode acender? Não, posso ligar? Não, 1.920, D, qual é o D? A lâmpada, 60, não é isso? A lâmpada, o ferro, 720, mais o rádio, 12, isso vai dar quanto? Vai dar 720, mais 12, mais 60, dá 792, watts, posso ligar? Pode, letra D, né? Letra D, nossa resposta, letra D, boa questão, boa, vamos aí, para mais outra, questão 9, então vamos lá, questão 9, 4 resistores, R1, R2, R3 e R4, são ligados conforme os esquemas, a uma fonte de 12 volts, então 20 volts, então vamos por aqui, já vou pegar o vermelho ali, para a gente já organizar, então aqui é 20 volts, vou chamar aqui de A, e de B, então não tem resistência B, não tem resistência B, tem resistência, eu tenho que trocar o nome, C e C, certo? A potência elétrica dissipada no resistor R4, então eu preciso saber a corrente, que passa aqui, I4, I4, e preciso saber também, eu preciso saber a corrente, I4 e a DDP, de CAB, ou não, se eu achar um dos dois aqui, com a resistência, eu acho a potência, porque potência, pode ser a resistência, vezes a corrente ao quadrado, e potência, pode ser a DDP ao quadrado, dividido a resistência, então, se eu tiver um dos dois, eu acho a potência, e para tirar a prova, a potência é a DDP, vezes a corrente, então posso fazer isso, então o que eu vou fazer, gente, com calma, vamos bem calma, isso aqui, R2 e R3, é uma série, uma série, que esta série, está em paralelo, com R4, está em paralelo, com R4, e por consequência, por consequência final, isso tudo, vai estar em série, com R1, então vamos com calma, então primeiro, eu vou calcular, resistência equivalente, eu vou calcular assim, a primeira série, vou chamar aqui, 1, 2, 3, então vou calcular assim, vou fazer assim, opa, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, então vou apagar aqui, vou calcular o 1, 1, eu sei que é uma série, então, resistência 1, é igual, R2, mais R3, R2, 3, R3, isso dá 10, na situação 2, é um paralelo, então a resistência 2, vai ser o produto, R4, produto, pela soma, então, R1, 10, vezes R4, 10, pela soma, 10, mais 10, R2, eu vou fazer aqui embaixo, já dá para fazer ali, 100 dividido por 25, e o 3, é uma série, 3 é uma série, se o 3 é uma série, certo, o 3 é uma série, 3 é uma série, o que vai acontecer, o que vai acontecer, é o R3, que é a equivalente total, vai ser quem, a série de R1, mais R2, um algarismo e 2, vai ser R1, 5, mais 10, aqui dá, 10, 100, dividido por 5, mais 5, então, isso aqui é 10, 11, tá, se é 10, o que eu vou fazer, eu vou achar o I aqui, ó, o I que passa aqui, se eu achar esse I, volta, vai devagarzinho, o I, né, então, vamos lá, para mim achar esse I, I, é a DDP, dividido pela resistência, o circuito todo, a DDP é 20, a resistência equivalente, é 10, então, nosso I, que passa aqui, é 2A, tudo bem, se passa 2A, eu sei a DDP, eu posso achar a DDP, de CAB, então, quem é a DDP, de CAB, é a resistência equivalente, 2, vezes a corrente, então, a DDP de CAB, é a resistência equivalente, 2, que é 5, vezes 2, isso dá quanto? 10 volts, se eu tenho 10 volts aí, eu posso achar quem? Olha lá, a potência, é a DDP, ao quadrado, 10 ao quadrado, dividido pela resistência 4, 10, um corta com o outro, a potência, então, é igual a 10, o que? VATS, letra C, é, vai e volta, vai e volta, né, um shade vai e volta, não é isso, gente, mas organize, veja, de forma organizada, vamos para a saideira, vamos para a saideira, nossa saideira aí, é de, teórica, vamos lá, dentro dessa parte teórica nossa aí, é muito comum encontrar, encontrar, se torres de tomada, né, torres de tomada, e essas torres de tomada, né, em clínicas e consultórios, para que os clientes possam carregar celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos, enquanto eu esperava, a serem, atendidos, a torre pode conter várias tomadas, mesmo que todas estejam ocupadas, o funcionamento da mesma forma, isso significa que o equipamento ligado à tomada, não influencia no funcionamento da outra, ok, não influencia no, né, então vamos lá, com base no exposto, marque a alternativa, marque com o verdadeiro, o V, as afirmativas verdadeiras, e F, as afirmativas falsas, deixa eu organizar aqui, né, eu vou aumentar aqui, vamos lá, então vamos lá, todas as tomadas, fornecem a mesma corrente elétrica, e aí, todas as tomadas, fornecem a mesma corrente elétrica, hum, falso, por que falso, porque eles podem ter a mesma DDP, vai depender a corrente elétrica, quanto ligado a quem, a resistência, o aparelho que vai consumir, certo, falso, todas as tomadas, estão ligadas em paralelo, se tem a mesma DDP, para estar ligado em paralelo, tem a mesma DDP, verdadeiro, todas as tomadas, fornecem a mesma diferença de potencial, gente, diferença de potencial, é DDP, né, todas as tomadas, é a DDP, então, está ligado em paralelo, verdadeiro, pode utilizar um amperinto, para medir a tensão, fornecida pela tomada, amperinto, verifica quem, corrente elétrica, é ligado em série, então, não pode, falso, quanto maior a potência, do aparelho ligado a tomada, maior a diferença de potencial, liberada pela tomada, quanto maior a potência, do aparelho ligado a tomada, maior a diferença de potencial, liberado pela tomada, não, falso, então, só pode ser a nossa letra, qual gente, letra A, porque gente, a diferença de potencial, não altera, o que vai alterar, nesse caso, vai ser a corrente elétrica, certo, então, mais uma, deixa eu pôr aqui sozinho, deixa eu voltar a ser sozinho aqui, então, lá, mais uma, dez questõezinhas aí, que pode ajudar, então, valeu, valeu a todos, até.